Seja bem-vindo ao canal Culture Revival. Hoje nós vamos assistir a um corte do pastor Augustus Nicodemos falando sobre as batalhas espirituais e os erros que cometemos a respeito desse tema. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar um joinha no vídeo e de se inscrever no canal para acompanhar o nosso conteúdo. E ao dizer que nós temos que tomar a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas, as armadilhas do diabo, o apóstolo Paulo está dizendo que esse inimigo nosso, ele é ardiloso, ele é inteligente, ele nos conhece, ele tem um método e o alvo dele é nos pegar. O objetivo dele é nos pegar e nos derrubar. Por isso que ele diz aqui, nós temos que ficar firmes. Temos que ficar firmes. Na verdade, ele diz isso aqui três vezes. Verso 11, ficai firmes. Final do verso 13, permanecei inabalável, que é o mesmo verbo na língua grega. E no verso 14, no início, estai, pois, firmes. Paulo diz que nós temos que ficar firmes contra estas armadilhas astuciosas, estas ciladas que o acusador das nossas almas arma contra nós. Se nós estivermos com a armadura de Deus, nós poderemos evitar ser apanhados nessas ciladas que o diabo arma no nosso caminho, na nossa existência aqui. Talvez eu devia, aqui seja o momento de dizer que a visão que Paulo tem dessa batalha, ela é um pouco diferente da perspectiva que é trazida pelo movimento de batalha espiritual hoje. O movimento de batalha espiritual diz que nós precisamos caçar os demônios, saber onde é que eles estão, descobrir os nomes deles, tirá-los dos territórios que eles ocupam, derrubá-los, destroná-los do trono de Satanás, expulsá-los de uma determinada região. Então, a maneira como essa batalha tem sido ensinada na igreja nos últimos 25 anos, 30 anos, que é a data do surgimento do movimento de batalha espiritual, é que a guerra, a batalha espiritual é um ataque que Satanás tem que fazer aos demônios. Só que eu não estou vendo isso aqui, o que eu estou vendo é o contrário, é o diabo vindo contra mim. A ordem é que eu fique firme. Eu não encontro em nenhum lugar do Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, que registra o trabalho dos apóstolos, que o apóstolo Paulo, quando chegava numa igreja, numa cidade para pregar o Evangelho, primeiro ele ia fazer guerra espiritual para saber quem era o demônio daquela cidade, o nome do demônio, amarrar o demônio, destronar, para então ele poder evangelizar. Onde é que tem isso no Novo Testamento? Jesus nunca ensinou isso, os apóstolos nunca ensinaram, não está em lugar nenhum. O que a Bíblia está dizendo é que nós já vencemos, o nosso Cristo já venceu, ele tem todo o poder no céu e na terra. Resta-nos ficar firmes contra o inimigo derrotado que vem ao nosso encontro para fazer o maior estrago que ele puder. Mas a vitória já é nossa. Então é uma batalha de resistência. É claro, à medida que nós pregamos o Evangelho e plantamos igrejas, se aparecerem pessoas possuídas de demônios ou com opressão espiritual, nós vamos mandar sair em nome de Jesus. Mas esse não é o Ministério de Libertação de Demônios. Onde é que tem isso aqui no Novo Testamento? Quarta-feira venham para a igreja que nós vamos ter uma reunião para expelir demônios. Me encontra aqui os apóstolos marcando reunião de libertação de demônios, por favor, no Novo Testamento. Eu creio que pessoas podem ficar possessas de espíritos hoje, mas a minha tarefa não é sair catando não. Agora, se aparecer, vai sair em nome de Jesus. Vai sair em nome de Jesus. Mas não é esse o meu Ministério. O meu Ministério é anunciar a palavra de Deus. É centrado em Cristo. É esse o Ministério da igreja. Anunciar a Jesus e Ele vitorioso. As pessoas que formam ministérios em torno disso acabam glorificando quem? Quem acaba sendo o centro do ministério deles? Não. A nossa tarefa é ficar firme. A figura é de um soldado em campo já conquistado e que ele está firme guardando aquele território. E o inimigo derrotado está vindo em guerrilha contra ele, querendo tirá-lo daquela posição. Essa é a figura que nós temos que ter em mente. Eu tenho na minha cabeça uma imagem de, há muitos anos passados, estava na Holanda com minha esposa e filhos, na época em que o Iraque invadiu Kuwait. E os Estados Unidos vieram em defesa e a Força Aérea dos Estados Unidos bombardeou as forças militares do Iraque, quebrou a espinha dorsal do exército iraquiano e os iraquianos tiveram que se retirar do Kuwait. Eles tiveram que sair. E a figura que eu tenho é, na televisão, as imagens de poços de petróleo incendiados pelos iraquianos quando eles batiam em retirada. Eles perderam o domínio sobre o Kuwait, mas ao fugir, eles saíram destruindo tudo o que eles podiam. Inclusive, tocando fogo nos poços de petróleo do Kuwait. Essa é uma figura que eu gosto de usar para ilustrar o que é que nós estamos enfrentando aqui. Um inimigo que já foi derrotado, porque o Senhor Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Ele venceu os principados e potestades. Então, Satanás é um inimigo derrotado, mas ele vai fazer o estrago que ele puder até aquele grande dia em que o Senhor Jesus vier em glória. E Satanás, então, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Por isso, irmãos, diz o apóstolo Paulo, revestir-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É ele que está vindo. Ele que está vindo contra nós. A segunda razão que Paulo diz, ou dá, para que nós tomemos a armadura de Deus e nos vistamos da força do Senhor Jesus é a natureza dos nossos inimigos, que ele já preanunciou ao chamá-lo de diabo. Mas no verso 12, ele explica, porque a nossa luta, revestir-vos da armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. A razão pela qual eu tenho que me revestir do poder de Cristo nesse mundo, viver unido ao meu Salvador vitorioso, como um soldado que está vestido de uma armadura, é porque os inimigos que eu tenho para enfrentar, eles são muito maiores do que eu, e eu não posso vencê-los na minha força. Os meus inimigos, diz Paulo aqui, o nosso inimigo, a nossa luta, no verso 12, não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra pessoas de sangue, carne e ossos como nós. A nossa luta não é contra os nossos semelhantes. E é interessante que Paulo tenha dito isso quando ele estava preso lá em Roma. Ele estava preso em Roma. O imperador era inimigo dele e do cristianismo. Os judeus que denunciaram Paulo eram inimigos da fé em Cristo Jesus. Mas Paulo olha para o imperador, ele olha para aquele vasto império romano com sua arrogância, sua idolatria, e ele vê um poder maior por detrás do imperador e daquele império gigantesco. E ele diz, queridos, não pensem que a nossa luta é contra seres humanos, porque se fosse, não é? Então nós usaríamos armas humanas. Nós pegaríamos na espada, talvez, ou, enfim, usaríamos estratégias militares. Não, não. Mas a nossa luta é contra poderes que vão além da realidade humana, que Paulo descreve aqui como sendo principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espiritual do mal nas regiões celestes. Regiões celestes é uma expressão que Paulo usa somente aqui, na carta aos Efésios, e que designa esse mundo espiritual que nos cerca, esse mundo invisível, onde o nosso Deus habita e onde transitam os anjos e demônios e onde se dá. É o mundo espiritual que interpenetra com a nossa realidade humana. É essa realidade invisível que nos cerca. Esses seres, eles habitam essa região, esse espaço que intersecta com o nosso, essa realidade invisível que está ao nosso redor. Por isso que eles são chamados aqui de forças espirituais do mal. Espirituais no sentido de que eles não têm corpos como nós temos. Eles são seres imateriais. Poderosos são designados aqui como forças. Eles têm o domínio desse mundo tenebroso. Eu creio que a maioria dos que estão assistindo o vídeo acreditam que as pessoas podem ser possuídas por demônios. O pastor deixa isso bem claro e também diz que caso apareça uma pessoa endemoniada na frente dele, com certeza ele irá orar por ela e repreender em nome de Jesus. Mas o ponto principal da reflexão é no foco que algumas pessoas dão para essa parte da vida cristã. Se a nossa crença é baseada na Bíblia, devemos seguir o que está escrito lá. De fato, não vemos em lugar nenhum os apóstolos caçando demônios por aí ou fazendo reuniões com o intuito de entrevistá-los e expulsá-los. Quando isso acontece, quem acaba sendo glorificado é o próprio diabo. Isso não está certo. Essa batalha já foi vencida há muito tempo e nossa tarefa é ficarmos firmes até a volta do Nosso Senhor. Qual a sua opinião sobre esse tema? Você já teve alguma experiência com batalha espiritual? Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Caso você queira assistir a pregação completa do pastor Augusto Zicodemos, o link está no comentário fixado. Um abraço a todos e fiquem com Deus.